Amém, peguei a mão, 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 e não me entregue a solidão, meu bem, por que eu preciso de você, me lembra da nossa canção, do nosso sonho sem fim, o que fazer de tantas coisas, sem ter você, um pedaço bom de mim, meu bem, eu não diga bem, eu tenho tanto medo, de ficar sem o meu amor, e pra sempre ser o seu sol, e não vá, não saia de mim, eu enlouqueço de ver, e chega mais pra eu olhar, no seu olhar, te pedir mais uma vez, meu bem, eu não diga bem, eu tenho tanto medo, de ficar sem o meu amor, e pra sempre ser o seu sol.